6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, polícia identifica jovem encontrado morto em uma das estradas de acesso a Ibituruna. A vítima tinha 19 anos. Preso no Vale do Aço, o homem que ameaçou outro em Coronel Fabriciano. O caso aconteceu no centro da cidade. No Vale do Mucuri, obras do Hospital Regional em Teoflotone estão marcadas para começar no mês de outubro. O governo lançou hoje o edital. E os perigos por quem passa pela BR-381. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.